O que todo mundo quer saber, mas ninguém sabe responder, é quando o CS2 será lançado. Em compensação, temos a certeza de um update que promete ser o maior do novo Counter-Strike 2. E eu tô falando da Nova Inferno. Sim, essas imagens são reais e mostram exatamente como ficará esse mapa tão icônico após mais um remake. No lançamento do beta que aconteceu em março até aqui, já conhecemos Dust 2, Mirage, Nucky, Office, Overpass, Fertigo, Anubis, Anciente e Italy. Nova Inferno apareceu pela primeira vez em poucos segundos e um daqueles três trailers que a Valve usou para divulgar o CS2. Pouco tempo depois, imagens vazadas mostraram outros ângulos desse mapa que promete muito. Só que preste atenção, diferente de todas as outras imagens que vazaram do CS2, essas imagens da Inferno a Valve correu para apagar. E por conta dessa preocupação da Valve em querer esconder como que o mapa ficará no final, que eu suspeito, a Nova Inferno chegará junto do lançamento oficial da versão final do CS2. E sabendo que esse lançamento pode acontecer a qualquer momento, nada mais justo que nos despedirmos dessa Inferninho aqui. Cara, marcou geração, mano. Eu lembro que quando eu comecei a jogar CS lá pelo final de 2016, todo mundo falava dessa Inferno como a Nova Inferno. Porque ela tinha acabado de ser atualizada. Quando o CS lançou, pra quem não tá ligado, a Inferno era completamente diferente. E pouco antes de eu começar a jogar, o jogo trocou. Então eu nem cheguei a jogar outra. Mano, eu já conheci o CS com essa e por isso que ela foi importante pra mim. E é por isso que eu decidi reunir uma galerinha pra jogar esse mapa. Quem sabe, né? Talvez aí pela última vez. Visto que o CS2 ele não existirá mais. Pelo menos não como conhecemos. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça. Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa. Uma das skins mais raras do CS2. Além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos. E você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Salve, salve, salve. Salve, salve. Nossa, pegamos amigos aqui. Ah, então. Legal. Ó, nem entra. Já dá uma beitada aí nos caras. Mas, Lucas, é bom a gente apreciar bem essa partida. Porque essa inferno vai embora, mano. Nunca mais a veremos novamente. Eu retake já. Morra aí, não. Volta aí, volta aí. Vamos botar com os caras lá. Dois bem ainda. É, CT e triple. Olha, nossa, descosta aí hoje. Aham. Aqui, chucho é nosso. Estou com 30 FPS. Costa as nada ainda, vai ser por aí. Tem dois lá já, mano. Que isso, mano. Vamos ficar mais dois aqui. Só atira a cara. Só vai virar assim, virar assim. Hum, fui trocado rápido. Deve ser a bomba. Lucas, você joga. Luquinhas, você joga demais, pai. Luquinhas, mano. Esqueça, papai. Luquinhas tá jogando. Luquinhas tá jogando. Ó, o cara tá indo bem aqui, bora? Bora, 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 bora. Ó, vou ensinar como dar um pre-fire, hein. A gente tá bem atrás, tá bem atrás. Tá aí, tá aí, tá aí. Você é louco, mano. Eu vou copiar essa mira sua que tá chamando. Você jogou muito outro round. Salve, dog. Salve. Eu drope uma casinha aí. Moral, amor, isso. É a minha? Não, não, deixa eu ver essa sua aí. É bonita. Mas que skin de merda! Que skin de merda, rachada! Mas foi uma história, homem. Oh, foi mal. Foi mal. Ai. Ah, mano, trolando. É, foi. Tá comigo. Nossa. Tropa do pau médio. É isso aí, tropa do pau médio. Caralho. Mano, essa jogadinha aí da antena é... Humilhado. Calma aí, 2x2. Só marcar um pouco agora, ó. Ó, vou smocar CT e bangar pra você picar a caixão. Smokei. Banguei. Costa. Eu sabia que... Os dois costas, os dois costas. Eu sabia que ia ter costas. Fica da tempo. Valeu, valeu, valeu. Espera a bang, espera a bang. Caraca, deu dó de voce, hein, Lucas. É, eu pensei que ia estar smokado. Banga uma lá. Ô, Maião, confia. Eles vão smocar. Eu acho que eles vão fazer essa jogada, não. Tá de alto, Maião. Ô, Maião. Ô, Maião. Essa diga ou pega, tá? Tô falando. Mano, pior que essa diga ou do Lukinhas, ela funciona, velho. Você tá com a mira ainda? Tô com a sua, meu. Aí, ó. Vira então. Tô falando, velho. Não é o que você fez, meu filho. É com quem você fez. Valeu. Vamos, vamos entrar aqui, galera. Tem que entrar aqui, mano. Banga alta aí. Dá aqui, vou smocar CT. Vou smocar CT, Lucas, banga, nós entra, ó. Ok, vamos entrar. Ok, três, dois, um. Peguei uma aqui. Eita. Nice bang. Não, é boa, é boa, é boa. Seu cara tá aí a fazer isso, tá ligado? Tem CT, um. Um CT e o outro não sei. Vamos ter que valorizar, pai. Nossa. Fiquei com medo dessa. Dá um tiro aí pra me beitar, eu pego os aintes comendo. Esquerda. Meu Deus, ele é ruim demais. Esquerda, direita, direita. Confia, rapaziada. Eu vou ganhar essa partida pra nós, véi. Aham. Sei. Fechou um, dois, três, quatro. O que que você falou? Droga, Rihanna. Isso é novo. Tá solo, tá solo, tá solo, Lux. Fige aqui, parça. Tô cego, Lucas. Tô com você. Eles vão redominar, vou ficar aqui. Eu vou... Agaxei, agaxei. Vou fazer barulho no carro, porque ele sobe. O barulho eu tô no meio. Beleza. Vou sumir, eu vou sumir, eu vou sumir. Coisa, 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 coisa. Coisa aí, coisa aí, o cachorro. Mano, ô Verde, você não tá marcando o meio, cara? Ah não, mano. Verde, você tá chapando aí, pô? Mano, eu peguei os três daqui da sua pastinha, só ver. Amor. Hã? Como é que eu vou matar um aqui agora? Nossa, velho. Ô Verde, deixou o cara uma rede de costas aí, parça. Toma cuidado, mano. Você conhece alguém que não escuta direito? Eu sumi, eu sumi, eu sumi. Vamos comer esse nip aí. Não, hein. Doeu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Passar o problema pra tirar a mira aqui, Lucas. Ó, uou. Eita, porra. Ah, não, gente. Boa. Boa, guys, boa, boa. Porra, é essa, maluco? Pô, galera, tapete caiu, bombear? Bora, bora, bora. Vem, vem roxo. Vem, luquinhas. Vem, amarelo. Vou comer tapete na boca. Cê é louco, mano. Essa H aí também dos malucos é forte demais. Tem pra esquerda, tem pra direita também, ó. Mano, só mais um pontinho de terra e o pistol. Esses caras tão legitimão, velho. Caraca, mano. Só por um milagre esse CT aqui ser diferente. Bezinha, Lucas, começou, velho. A gente tá desse pistol, mano. Tapete, vai. Vai tu, tapete. Volta, vou. Pode falar pra comer, velho. Areia já? Campanário. Morreu. Tem aqui, tem aqui. Dois bomb. Tamo com a menos ainda. Pra melhorar aqui a nossa situação. Acho que essa é explosão. Não, calma. Não precisa bangar agora, não. Banga aqui, ó, quando a gente estiver entrando, ó. Boa. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Relaxa. 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 Não, bagou muito cedo. Não tem ninguém que... Você bagou muito cedo aqui, irmão? Você bagou de... Mano, no tempo correto, pai. Fala dele. Tá demais no aqui, mano. Tá vindo, tá vindo. Tá entrando os dois aqui, galera. Tapem aqui pra mim o bagulho. Amarelo. Bagulho é seu cú, pô. Bagulho. Ei, bro. Eles não voltam, não. Boa, boa bagulho. Vem, vem, cachorro. No 3-4, seu filho da... Vai, galera. Ganhei o primeiro armado, mano. Era isso que a gente precisava, tá ligado? Ó, avança lá que eu vou fazer uma antena perfeita pra você. Fica na Smoke e quando você quiser a bang avisa. O cara tem que tacar. Não. Tá perfeito, tá perfeito. Fiz, fiz a bang, fiz a bang. Vai ser essa porra. Eu vou pra R já. Se quiser voltar. Boa, boa, boa. Ó, ó. Confia. Vai lá no caixão. Vai no caixão. Vai no caixão. Sobe no caixão. E mira no encontro das duas antenas. Deu. Esquece, 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 esquece. Acabou a Smoke. O que nem muito, tá? Entrando no Xuxa 2, entrando no Xuxa 2. Fica aí, cachorro. Vamos ver se eu viagem. Nossa, você joga muito, rapaz. O outro tá atrasado ali, saiu da banana atrasado. Tamei. Boa, troquei rápido. Tem a pézinha aqui? Pode dar, pode dar. Pode dar. Tá parado, tá parado. Tô com dois aqui, f... Tô indo, já, tô indo, já. Boa. Tinha uma pra planer, cara. Aqui. Aqui. O outro tá aqui. Chegamos. Boa, dog. Vamos, cara. Temos um roigo. Temos um roigo. Aqui, o deles caiu. A gente só precisa um pouco mais de luquinhas nessa partida, mano. Não, não. Foi mal, foi mal. Um pouco mais de luquinhas. Da cara é meio não. Tá errado. Boa. Travado lá, hein? Vou smocar e você faz, tá? Ok. Acalmou. Pode fazer. que é o presidente do Brasil o cara nem viu de onde tomei estilho velho relaxa vou inventar uma aqui diferente tapete vou dar uma repicada tapete ultimo certeza Lucas boa Lucas vai meio belar que eu vou pescar aqui tô com respawn é B é B era o time 3x2 tá lá no caixão caixão boa o cara lá voltou hein ele voltou daquele jeito hein Lucas aquele jeito que é uma mistura de SPX com Jean Hard um pouquinho de jogadores da Chaos o cara morreu mano boa eu to recuado aqui no Nari não que banguei essa cara não mano boa 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 o cara jogou uma bangue na minha cara eu vi a assistência dele ô Lucas mas a intenção foi boa no fundo ele só queria me proteger ele só queria bangar pra evitar que os inimigos avançassem e me pegassem desprevenidos boa Lucas você pegou ah humm vamos junto vamos junto nossa entendeu esse tem mulotov e o Lukinhas defuso que ele tem kit tripla 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 morreu Lucas tripla morreu escuro 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 eu tenho kit tá eu tenho kit eu tenho kit boa 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 não deu suave deu suave ô calabreso ruxa ruxa a banana lá que eu vou bangar 12 pra você não precisa nem virar pras minhas bang tá elas só vão cegar eles eu vou ajudar ele lá tá eu tenho o palen que é o tava lá no não 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 fica vendo fazer pra atrasar ele relógio te bangou ele tem aqui Lucas faz antena faz antena peixe voltei e fui trocado humm valeu ah não os três ele banana errou Lux toma escuro no chico não escuro rapaz não deixa a peteca cair não peteca cair caramba eu e mas na time Reddit I'm tripping, I'm tripping. Vou olhar a base. Mano, o que você tá bom? Ele tá parado, ele entrou e tem. Aventando o chute. Aventando as metade. Acabou, Lucas. Não, 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 não. Vai, vai, vai aí. Você não desistiu. Você não nadou aqui pra... Pra acontecer isso. Terminado Ah, acabou essa porra Lucas é muito ruim, o Rafão Oh, não Obrigado, cachorro 337, foi um prazer É nóis, tamo junto, rapaziada, obrigado O que, Rafão? Tomei um remédio, tô na brisa, pessoal Qual o remédio? Eu tomo quando tomo anti-alérgico Tomei um remédio